Fala galera, beleza? Chequeado aqui na área e vem pra mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje bora jogar o Guardião aqui da semana 5 e 6, tá? É o seguinte, né, no Guardião da semana 6 a gente vai ser diferente, a gente vai jogar 2 Guardiões, mas sim 3 Guardiões, né? Porque o da semana 5 só veio 1 Guardião naquela semana, né? E na semana 6 veio 2 Guardiões, né? Então, vamos ter 3 partidas aqui nesse vídeo. Então, bora lá galera! Vamos começar aqui, essa aqui é a nova Air Pass, você vai matar 25 de AWP ou P90. Opa, já tem uns caras aqui, ó. Tem uns caras aqui, parece que injustaram, hein? Eu não sei. Peguei, opa, peguei, valeu, valeu. Então, bora lá. Tá, vamos aqui, ó, vou pegar uma Esbang e uma Granada. Já quero ficar esperto aqui, ó. Coloquei a coisa de Smoko. Na verdade, primeiro eu vou atacar uma Gaia. Ele tá ali, ó. Esperando ele dar cara. Aí. Tô esperando ele vir da cara, mano. Um dia o que fazer. Deixa eu ver. Beleza. Pega lá, sobe. Quer vida? Quer vida? Ah, não, se for ou não. Ah, não, você tem seringa, você for aí. Deixa eu ver. Boa. Boa. Nossa. Boa. Nice. Sensacional. Isso aí, caraca. Coisa, tá jogando o fino do fino. Vamos lá. Deixa eu ver qualquer coisa. Se eu tacar uma Gaia aqui. Boa. Que isso. Que isso. Ah, esse eu não deixarei pra mim. Tá certo. Se tu quer aqui jogar, de boa, o cara pega todas as skills. Tá certo. Falta só mais cinco. Tem nem mais a Gaia, mano. Que eu já não pego o kill. Tem nem money mais pra comprar arma. Nem granada, quiser. Ai, meu Deus. Meu Deus. Peguei. Boa. Sensacional. Que isso. Jogamos o fino do fino. Caraca, 96% de tiro na cabeça. Cê é louco. Jogamos o fino do fino. Então é isso. Bora logo agora pro... Primeira missão da semana 6 lá do Guardião. Bom, galera. Bora aqui pra nossa segunda missão aqui de Guardião. E vamos aqui no mapa banco, tá? Vamos fazer o seguinte. Bora, bora. Entra aí dentro do cofre. Vamos ficar aqui dentro do cofre. Que é o melhor jeito aqui, ó. Tem que ficar aqui dentro, mano. Espero os cara vim. Tranquilaço. Entendeu? Vamos lá. Meu Deus. Ai, socorro. Que bom, HS. Boa, boa. Sim. Agora vamos comprar 6M. Eu acho que eu vou comprar uma smoke. É, C4 tá aqui. Beleza. Tem que trocar uma smoke aqui. Trocar uma smoke aqui, ó. Não, terá. Fazer o seguinte. Cheguei. Vem. Só espera ali. Meu Deus. Ai, se quer o cara me matar do coração, no cara... Puxa assim... Em mim, eu não sei nem o que faço. Vamo lá. Eu vou comprar mais 2 Bung. Pode mocar nisso pontinho aqui, ó. Que esse pontinho aqui é bom, ó. Pode mocar. Esse C4 ainda tá aqui. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Tá mais o cara, não. Nice. Bom, só mais um. A gente consegue. Tem que... Vem, gente. Vem pra cá. Vem. Meu Deus. Só mais um. GG. Ah, é o grandão. GG é nada. Calma aí. Vixe. Eba, guerra. Eba, guerra. Nice. Boa. Caraca. Ô, louco. Bom, conseguimos. Nossa, 100% de HS. Mano, a gente tá bom de HS hoje. Caraca. Mas conseguimos. Nossa, o Fuzil matou 15. Eu nem vi. Meu Deus. Mas é isso. Jogamos bem. E agora, bora pra terceira missão, né? Guardião de hoje. Bom, galera. Bora aqui pra nossa terceira missão aqui do Guardião. E, bom, essa missão aqui é um pouco diferente. Porque a gente, na primeira rodada, a gente é obrigado a matar pelo menos um na faca, né? Porque a gente não pode comprar. A gente não recebe arma nenhuma e a gente não pode comprar arma nenhuma. Então, a gente só pode ter as armas que os bots dropam. Né? Tá bom, eu quero ver. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Filha da mãe. Virou certinho. Ó, vamo lá. Esse quadro tá aqui, ó. Vamo ver pra onde eles vão vir agora. O Rui, como eu não tenho smoke, eu não posso me proteger em alguma área e tal. Não dá pra comprar nada. Fazer bang. Que é a parte ruim dessa munição, né? Dessa missão. Tem um ali nesse costo por aí. Ai, meu Deus. Nesse costo, hein? Pega aí. Meu Deus. Que maravilha. Que maravilha. Vou morrendo pro bode, mas... Beleza. Fazer o seguinte. Agora eu tô de galil. Tô com uma gaia. Primeiro eu vou esperar eles virem. Pra cá já tá com uma gaia. Já ficando levemente meada. Tô pra cá. Tudo? Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Boa. Caraca. Vamos lá. Só mais 10. Ah, eu não peguei alguma gaia, não? Ah, tem uma gaia. Ah, tem uma caia aqui. Já ajuda mais. Espera, olha o bote de vim. Pô, só tô vindo pra lá. Ai, meu Deus. Tacou. Meu Deus. Nossa, eles tão pra lá. De dois tão pra cá, mas vai que recuar. Desce esse SG, que é pra ali a posição é melhor. Fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho SG, é só você mirar aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. Certinho. Se vierem pra cá, aí eu pego os kills com mais tranquilidade. É, mas não vem. Aí. Mais tranquilo assim. Fica bem mais fácil. Mas aí tem que esperar só esse SG chegar, né? Mas é isso. Né? Jogamos bem também nessa missão. Pensei só morrendo uma vez, mas é isso. Espero que tenha gostado. Tava completando aqui as missões do guardião, né? Da quinta e sexta semana, né? Como essa sexta semana vieram dois guardião, né? Por isso que a gente teve um vídeo a mais extra, né? Mas é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar se gostei. E de seguir aqui o canal pra pedir outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, falou. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho